Olá, eu sou a Catarina Semião de Sexto A e hoje estou aqui para ler um programa que se chama A Lua foi ao cinema de Paula Aminsky. A Lua foi ao cinema para salvar um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apagam ninguém vai dizer que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A Lua ficou tão triste com aquela história de amor que até hoje eu lhe insisto, amanheça por favor. Espero que tenham gostado deste poema e vai ficar tudo bem. Tchau!